Agora estou no inverno, sabe sempre bem o calor humano junto a mim, naquela água fria. Mais, mais amor, quero-me sentir dentro de ti. Tô sentindo o seu calor em minhas mãos. Querida, suas mãos humildes, em mim amor. Quero ser sua sopa, ser sua água, seu pão, o cheiro, o ar que respiras. Precisar por amar, tu és ela unicamente, a única, no calor do meu inverno.